E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui de Overwatch. Dessa vez eu tô jogando novamente no Oasis, voltando no Oasis, novamente com o Junkrits. Esses vídeos aqui de Overwatch tão ficando só Junkrits, velho. E eu gosto pra caralho dele, gosto dessa skin, então vai ser assim, gente. Quem gostar bem, quem não gostar, me fodi. Mas, eu encontrei um cara aí na última partida, o Poncholas, ele joga muito suporte, isso é muito bom. Porque é difícil gente que gosta de jogar de suporte, então vamos lá brincar no Oasis aqui um pouquinho e vai ser bem legal. Porque o meu Junkrits tem essa arma dourada, linda, maravilhosa, que não mostra no meu emote. Tá, tá, vambar, vambar, tá, tchau. Ah, caguei. Droga. Eu sou muito mal e eu quero me preservar, vou aqui pro baixo, que eu sei que tem gente que vai vir aqui, ó. Ninguém vem aqui pro baixo, então tá de boa. Você vai gostar. Bicho, 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 bicho. Soco na cara, velho. Bicho veio igual o Hulk Hogan em mim, velho. Tá, não, não sei, mas você já tá. Nossa, velho, que porrada na cara, velho. Droga. É, eu voltei com tudo, a gente tá com o objetivo, então tá de boa. O negócio é distrair a galera. Vamos lá. Vamos ver aquele cantinho ali. Bota. Bom, vai, toma, moleque. Minha habilidade suprema, sacaia de f***. Isso! Porra, você não ganha, cara. Cadê eu tô? Cadê? Aqui, nossa, que susto, velho. Não deixem eles forem as mãos com o objetivo. Vamos! Nossa, velho, ele explodiu, velho. Eu ia matar ele, filho, filho do mamãe, filho de uma rapariga. Ai, nossa, velho, seu escudo, velho. Eu macho ele. Ó, uhu, acertei. Você está na minha mira. Sinta a dificuldade. Como só? Pode prenervar, mundo. Eu vou te ouvir, o ex. Vai explodir! Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Pô, que tempo. Nossa, velho. Ela escapou na hora. Eu não acredito. Eu vou deixá-lo aqui. Cadê você, vagabra? Cadê você, vagabra? Ei, gente, estou ouvindo passos. Nossa, que vergonha! Estou em chamas. Simulante e injetação. Eu estou em cruzado. Acho que eu estava com o ult. Juro que eu ouvi, velho, que eu estava com o ult. Nossa, velho. Que bosta! Que porrada que eu tomei essa? Estava com o Life Shade? Ah, ganhei, velho. Isso que importa, velho. O que importa é ganhar. Ah, gente, estou jogando competitivo aí também, tá? Só para avisar vocês. Eu, para variar, não sei fazer MD10. Eu não sei fazer MD10, velho. Todos os MD10 que eu fiz foram uma bosta. Essa também, como eu não podia sentir, foi uma bosta. E eu estou com menos 2k. Eu estou prato. Esse monstro dele é muito legal, velho. Tenho alguma coisa para me dizer. Bom dia, parça. Bom dia, parça. Eu sou um exército de bom e só. Tenho alguma coisa para me dizer. Tenho alguma coisa para me dizer. Esse monstro dele é muito legal, velho. 3, 4, 3, 2, 1. Voltada 2. Fale o objetivo. Esse aqui o choque é muito rápido, velho. Então eu já tenho que dar um combate para cá. Vou passar para cá. Nossa, velho. Explode muito rápido. Sim, passa a onda. Ai, eu estou tomando um lugar, velho. Eu estou matando. Estou chupando. Nossa, eu estou explodindo tudo. 4 negros lá dentro da minha. Tinha que eu não. Cadê o time? O time todo morreu. Nossa, eu estou matando ninguém. O partido não está muito bom, não, velho. Mas vamos lá. Ganhamos então isso aqui, porra. Ok, estou amando. Nossa, velho. Batei dois pelo menos, velho. Já aliviou um pouquinho o tamanho do time. Que merda, faz isso. O cara aqui não tinha que aparecer o outro. Ah, está outro. De lá atrás. Bosta, velho. Vamos lá, bata. Eu tenho que ter ouro, velho. Estranho. É inadmissível ter menos do que ouro em... Em dano em... Em matança. O que serve é pra isso. É pra matar, velho. Ele é matador. Ninguém, velho. Nossa, velho. Ah, não. Não acredito, velho. Sacanagem. Vamos lá, porra. Aqui, ó. Que massa. De boa. Sem incomodar ninguém. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Toma. Nossa velho, ela escapou Mas morreu Vai, vai Ah, mentira? Mentira velho Vai tomar, por trás, por trás dela, vai tomar, todo mundo Ah, filha de umas éguas, carai, tava matando todo mundo ali que você tá incomodando Não, 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 não morreu todo mundo ali Não acredito velho Entra, entra, entra Droga velho Uh, que boeleca, que meleca esse trem velho, que meleca, mas vamos lá Ponto ação Um a um Um a um Um a um Queria fazer no zero velho Queria fazer no zero, mas vamos embora Um a um Um a um Um a um Um a um Um Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Oh, maldito velho Ah, nem... Que bosta de roll droga do capeta, velho Que você tá me caçando, velho Ai Eu perdi essa, velho Isso não vai dar não, velho Não vai dar não Não vai dar não Oxi, velho Que cara louco, velho É, gente, essa a gente perdeu aí Infelizmente, mas foi uma partida bacana Foi uma partida bacana E a jogada da partida pra variar foi minha Então eu vou postar ela sim mesmo F*** É Espero que vocês tenham gostado aí, gente Não esqueça de avaliar, se possível deixa o seu comentário aí Beleza? Se inscreve no canal pra não perder atualizações That's Junk Beleza, então gente, valeu, falou, tô com uma menos Mas tá bom, fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau